O que eu mais gostei foi, eu não lembro quem exatamente disse isso, mas foi no painel de políticas públicas. Ela falou sobre a crise e como as pessoas passarem a ser investidoras, todo mundo ser investidor, como isso poderia ajudar a melhorar a crise, como isso poderia até um dia extinguir a crise. Eu achei muito legal porque mostra como o embasamento na educação financeira pode ajudar de fato a melhorar a situação atual do nosso país. E eu achei muito legal mesmo a questão do, ela falou, deixar de ser devedor para ser investidor, isso eu achei muito interessante. A minha dica é o planejamento, você sempre ter o controle dos seus gastos, controle das suas receitas, e para você poder poupar sabendo exatamente o que você tem e o que você tem para gastar. Eu acho que seria a questão do planejamento mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.